E o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, de 64 anos, assumiu hoje o cargo e prometeu redução de gastos. Com olhos voltados para as mudanças causadas pela pandemia da Covid-19, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio pretende investir em tecnologia para auxiliar na agilidade das sentenças. Henrique Carlos de Andrade Figueira foi empossado nesta sexta-feira e ficará à frente do órgão até o final de 2022. Eleito em dezembro do ano passado, o desembargador defende a mediação de conflitos para evitar que os casos sejam encaminhados para julgamento. A nossa cultura jurídica é do litígio, é da briga. Nós precisamos muito mudar esta feição porque um acordo feito pelas próprias partes é muito mais, é melhor para elas do que para todo mundo. Henrique Figueira também destacou que pretende reduzir os gastos do Tribunal. A pandemia nos trouxe, nos levou a uma nova realidade. O Tribunal é sempre preocupado em economizar, em poupar o máximo de recursos. Com a saída de Cláudio de Melo Tavares, o novo presidente do TJ também assume a presidência do Tribunal Especial Misto. Henrique Figueira ficará responsável pela finalização do julgamento do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Henrique Figueira também ficará à frente do órgão especial. A entidade poderá ser responsável pelo julgamento do caso das rachadinhas, que investiga o senador do Republicanos e filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.